Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou preparar aqui com vocês a farinhada para os bebês de calopsita. Não só para os bebês de calopsita, mas para todos os bebês que estão ainda no ninho, tá? Sendo alimentados pelos pais. Eu estou secando aqui, eu acabei de jogar umas sementes aqui, ficou meio branquinho. Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso aminoácido, tá? Eu uso o Amino Mix Patch, eu não conheço outra marca, mas se tiver alguma outra marca, você pode estar usando. Não tem problema nenhum. Eu tenho o meu aminoácido e eu tenho o Nalit Baby. O Nalit Baby, ele ajuda filhotes na fase de crescimento, tá? Eu uso porque, assim, ajuda muito. Ele tem ácidos, proteínas, ele tem bastante componente que ajuda a ave a se desenvolver e crescer mais saudável. Se você conhece algum outro premix, tá? Que é um premix vitamínico. Se você conhece algum outro premix e quiser usar um outro premix, não tem problema. Vocês não precisam se prender a marca. O importante é o final, a composição, a finalidade dele, tá? Não se prendam a marca. O aminoácido e a nossa farinhada. Eu uso essa farinhada à base de ovo. Gente, qual farinhada à base de ovo usar? Qualquer uma, tá? Não precisa ser, você não precisa usar essa, não se prenda a marca. Se você achar uma farinhada à base de ovo do reino das aves, serve, da Biotron, serve, da Pássaro Forte, serve, da Alcon, serve, qualquer uma, tá bom? Desde que seja uma farinhada à base de ovo. O porquê? A base de milho pode acontecer de parar no papo do seu filhote e ele acabar morrendo por causa disso, porque não consegue digerir. O milho é um pouco mais forte. O ovo não. O ovo, ele tem uma digestão mais fácil, tá? Ele é mais fácil de ser digerido. Então, a única coisa que eu indico pra vocês sobre a farinhada é usar, de preferência, uma farinhada à base de ovo. Pode ser qualquer uma. Pode ser desde a branca, amarela, vermelha, sei lá, a rosa, desde que seja à base de ovo. Então, nós vamos colocar aqui. Aqui tem meio quilo, tá? Meio quilo da minha farinhada à base de ovo, ou seja, 500 gramas. Como que eu sei que tem 500 gramas? Eu pesei. 500 gramas da nossa farinhada à base de ovo. 500 gramas da farinhada à base de ovo. Uma tampinha do nosso aminoácido. Essa tampinha vem aqui dentro desse potinho, tá? Uma tampinha do nosso aminoácido. Aí eu pego, guardo a tampinha lá de novo. E 10 gramas, que seria, no caso, o potinho inteiro, do nosso Nalti Baby. No caso, o premix, tá? Premix, ó, para filhotes. Isso é muito importante. Não vai dar premix pra reprodução, que não vai dar muito certo, tá? Nosso premix para filhote. O potinho inteiro, 10 gramas. Isso aqui, nós vamos misturar muito bem. Deixa eu tentar virar aqui de um jeito que a câmera pega. Ó. Mistura todos os cantinhos. Aí. E pronto, gente. Essa aqui é a farinhada. A mistura que eu faço com a farinhada. Pra colocar no ninho, ou pra colocar no ninho, pra colocar na gaiola, quando os pais estão com filhotes. Tá bom? É exatamente isso que eu faço. Não tem segredo nenhum. Aí eu tiro aquela farinhada, a base de milho, que fica na gaiola, e ponho essa aqui. Eles pegam muito bem. Os pais percebem que tem coisa boa na farinhada. Não só na farinhada, mas que eu coloquei mais probióticos, premix. Eles pegam bastante e alimentam bem o filhote com essa farinhada aqui, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Ah, onde que eu acho a farinhada, onde que eu acho o premix, e onde eu acho o aminoácido. Em loja de pet shop, casa de ração, pet shop, mercado livre, internet. É pra ter em todos esses lugares que tem artigos para animais de estimação, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, e até a próxima!